Um alerta para quem viaja no feriado prolongado e deixa a casa vazia e que não avisa também ninguém ao redor. Mais uma quadrilha especializada em assaltos a residências foi presa depois de furtar dessas casas em Curitiba. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que os criminosos entram na casa. Eles não encontram dificuldades e em poucos minutos saem com objetos pessoais e aparelhos eletrônicos. As ocorrências foram registradas na manhã de domingo em vários bairros da capital, mas sempre com o mesmo veículo. O primeiro assalto foi informado à polícia às 8h20 da manhã no Campo Cumprido, nas sequências 8h30 na Cidade Industrial. No fim da manhã, as denúncias chegavam do Chaxim, Boqueirão e Uberaba. A polícia chegou até os criminosos após denúncias de vizinhos que conseguiram identificar o veículo, um Peugeot Prata. A Rony foi até o local indicado pelos suspeitos e encontrou joias, relógios, aparelhos eletrônicos e radiocomunicadores. Tem três rádios comunicadores ali, inclusive ali funcionando. Provavelmente utilizavam aí para deixar a quadrilha especializada, né, para avisar quem está dentro de casa, quem está fora de casa, cuidando da polícia, cuidando dos vizinhos. Então uma quadrilha a gente vê que é especializada. A polícia orienta que as vítimas de assalto procurem a central de flagrantes para identificar os produtos recuperados.